O bom de vir gravar em casa é que aqui eu posso fazer um monte de gordice e eu vou comer tudo sozinho. E hoje nós vamos comer, hoje nós vamos fazer, aprender a fazer uma pizza da região de Detroit, de Michigan, que é maravilhosa. E com certeza você vai reconhecer porque parece com a boa e velha pizza de forno, que é delégio. Absolutamente amado! Mas antes de começar, dá uma olhada no nosso calendário de cursos e eventos e corre para reservar sua vaga. Os contatos das produções dos eventos se encontram aqui embaixo na descrição dos vídeos e nas nossas redes sociais. Não perca a sua oportunidade, demônio! E para você que está interessado em adquirir os hubs maravilindos do Cansei de Ser Chefe, que ainda nem foram lançados no mercado, seja você exclusivo, bebê! Entre em contato com o número que está na descrição desse vídeo, aqui embaixo, o demônio. E adquira os nossos cinco sabores saborosos que irão transformar o seu churrasco em uma orgia gastronômica. E temos preços e descontos especiais para empresas. Muito conveniê! Detroit, ou Detroit, como as pessoas chamam, é uma cidade, eu posso dizer, que quase se transformou numa cidade fantasma. Detroit, no Michigan, foi uma das cidades pioneiras, aí, um dos maiores polos industriais que houveram nos Estados Unidos na década de 40 e 50. O que acontece é que questões financeiras da cidade e questões raciais, sociais, destruíram a cidade, dissolveram toda a parte econômica da cidade. E ela veio abaixo, realmente, na crise de 2008, na crise financeira americana. Então, hoje, Detroit começou a voltar. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer a cidade, você vai ver que é uma cidade com muitos prédios abandonados, é uma cidade que tem uma característica muito... do abandono do que foi a perda do dinheiro dos Estados Unidos, da crise americana. Entretanto, a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá pra falar de uma cultura de Detroit muito legal, é uma cultura muito cosmopolita. Foi a primeira base do cosmopolita realmente americano, onde você tinha uma cidade absolutamente industrial. E isso fez com que essa base, já próxima do Canadá, tivesse uma influência muito grande de muitas culturas, e principalmente a base italiana, que é muito forte no norte dos Estados Unidos. E hoje nós vamos aprender a fazer uma pizza regional da região de Detroit, que é uma pizza alta, é uma pizza que tem aquela maçona bem grossona e bastante, mas muito, mas muito recheio por cima. Parece mais, realmente, aquelas pizzas de forno que a gente faz na casa, daquela pizza da avó. Pois é, mas hoje nós vamos aprender a fazer uma receita muito legal. Eu tava pesquisando sobre Detroit, sobre a base da cultura do norte dos Estados Unidos, que é Yankee. Eu encontrei uma página muito legal chamada Gosney, depois eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver, eles têm muitas receitas legais, eles têm muitas ideias legais. E eles apresentaram essa receita, eu fiz uma pequena modificação por conta da nossa farinha, que a gente daqui a pouco vai falar. Mas muito legal, dá uma olhada lá, essa receita é deles, essa receita não é minha, dá uma olhada na página deles, é muito bacana. Então vamos começar a fazer a nossa pizza de lejos. A grande diferença entre essas pizzas que a gente já tá fazendo aqui no canal é que a gente já fez a pizza de Chicago, que é essa bem daqui, a Chicago Style Pizza, que é a pizza pie, que ela parece uma torta, ela é super rechada. Essa daqui já é uma pizza que ela é baseada muito mais na massa do que no recheio. E futuramente nós vamos fazer a pizza mesmo, a pizza de Nova York, aquela pizza zona que a gente já tá mais acostumado, futuramente a gente vai fazer. E o bom é que com essa receita você não precisa do forno a lenha pra fazê-la. Pode fazer no seu fogão aí, no seu forno de casa que vai ficar... Hoje nós vamos utilizar a farinha grano duro. A farinha grano duro é uma farinha de tipo italiana, que tem uma quantidade de proteína muito alta. E essa quantidade de proteína é o que vai fazer ela desenvolver glúten. Quanto mais glúten, melhor pra nossa massa de pão e de pizza. E aqui nós vamos pesar 310 gramas da nossa farinha. 10 gramas de sal. E em outro bowl, nós vamos começar a misturar os nossos líquidos. 220 gramas de água morna. 220 gramas ou 220 ml, porque é a mesma proporção. Pão pra um, você fez colégio. 10 gramas de fermento biológico fresco. E só pra alimentar esse nosso fermento, nós vamos colocar aqui 4 gramas só de açúcar. Vamos mexer, dissolver bem esse nosso fermento. E vamos adicionar 20 gramas de um azeite de excelente qualidade. Tenha certeza que você tá usando um fermento novinho que você acabou de comprar. Se você utilizar um fermento mais velho, pode ser que ele já tenha morrido. E aí você vai esperar, esperar, esperar essa massa crescer e ela não vai crescer. Então pra você não ter que jogar produto fora, você não perder o seu trabalho, faz o seguinte, deixa isso daqui durante 5 minutinhos. Na hora que ele começar a espumar, você sabe que ele tá vivo. Se ele não espumar depois de 5 minutinhos com essa água morninha, não é água quente, é morninha, aí esse fermento não tá bom pra você usar. Isso aqui é muito mais fácil de fazer na batedeira, viu gente? Então você vai colocar no seu gancho, nós vamos colocar na nossa batedeira aqui, os nossos secos, que é a nossa farinha com o nosso sal. O sal a gente nunca joga no fermento, porque o sal mata o fermento. Vamos começar a bater ele no leve e aí nós vamos aumentando e adicionando o líquido aos poucos. E assim que ela formar, nós vamos aumentar a velocidade, nós vamos deixar ela bater de 10 a 15 minutos, até ela ficar uma massa bem lisinha. Para de vez em quando e dá uma limpada nas laterais. Como ela é uma massa de um nível de hidratação muito, muito alto, ela vai grudar nas laterais. Você sempre vai limpando tudo até dar o tempo, até que ela fique linda. Pronto! Coisa linda! Pessoal, como essa massa é uma massa de 78% de hidratação, ou seja, é 78% do peso da farinha em líquido, ela demora a formar. Então pessoa de pouca fé, demônio! Eu não indico fazer isso na mão, se você não tem noção, se você não trabalha com massa normalmente, trabalhar com massas de alto nível de hidratação na mão é muito complicado, porque ela é muito pegajosa. Muito! E a pessoa tende a ficar colocando farinha, quanto mais farinha você colocar, mais pesada fica essa massa. Aqui não foi colocado um grama de farinha a mais. E ela ficou pegajosa, grudou nas laterais e ficou aquela paçoca. É uma pessoa que não sabe, fica aquele gancho, vai dar certo! Vai dar certo! Deixa no gancho na sua batedeira, na sua planetária e deixa de 10 a 15 minutos e ela vai ficar desse jeito. Olha que coisa linda! Antes de qualquer coisa, até mesmo antes de tirar, no nosso bowl que nós vamos deixar ela descansando, nós vamos colocar aqui só um pouco de azeite, vamos espalhar aqui mais ou menos umas três colheres de sopa, vamos espalhar aqui no bowl todo e vamos passar um pouquinho na nossa mão para a gente trabalhar com essa massa. A mão engordurada, a gente consegue mexer nela com facilidade. Então aqui, nós vamos tirar ela do nosso gancho. Olha que massa linda! Vamos tensionar ela. Essa tensão, ela é necessária para que a nossa massa cresça de forma correta. Então, tensiona a massa jogando, pegue seus dedos bem, com bastante azeite, com bastante óleo e já vai empurrando, vai puxando com a base da sua mão para fora e vai colocando para dentro, para ela ficar bem tensionada e bem lisinha. Quando ela ficar bem lisinha, forma a bolinha e coloca dentro do seu bowl. Maravilha! Linda a nossa massa! Maravilha! A nossa pizza já está bem tensionadinha. Agora nós vamos deixar ela descansar entre uma hora e uma hora e dez. Se o clima estiver muito quente, pode deixar em cima da sua bancada. Se o clima estiver mais frio, liga a luz do forno. Não é o forno, não acende o fogo do forno. Acende só a luz e deixa, coloca um pano por cima dela e deixa ela com a luz ligada do forno dentro do forno. Tá certo? Que só essa luz já vai dar uma leve aquecida ali e deixa ele descansando até ele dobrar de tamanho. Aqui hoje está bem quentinho, então vai ficar aqui mesmo. Não preciso falar na câmera. Então agora nós vamos fazer o nosso molho de tomate para a nossa pizza. Um molho bem básico, nós vamos utilizar somente uma cebola branca, picada bem baixinha. Vamos colocar quatro dentes de alho, bem picadinhos também. Vamos colocar uma colher de sopa de orégano seco. E três colheres de sopa de azeite, mas azeite do bom, viu? E vamos levar ao fogo até ele dar uma bela dourada para a gente adicionar os nossos tomates. Enquanto está fritando, vamos colocar aqui uma colher de chá de pimenta moída na hora. Mais ou menos aí, eu estou usando aqui o migo de pimenta, mas pode usar a pimenta que você quiser. Pimenta preta, pimenta verde, pimenta roxa, pimenta azul. Ah, toma no... bota essa porra aí. Tá achando um pouco, Pedro? Vou colocar um pouco mais para você. Para, velho! O que mais? Um pouco? Um ponho! E aqui, na hora que der uma bela fritada, começar a caramelizar, nós vamos adicionar duas latas de tomate pelado. Aqui eu estou usando tomate cereja pelado, mas usa o que você tiver aí. Mas usa do pompo! A usa do italiano, que é aquele brasileiro horrível! É azedo, mato, que bota! Que nojo! E logo em seguida, vamos colocar aqueles nossos dois galhos de manjericão. Vamos ajudar a dar uma estourada aqui nesses tomates e deixa cozinhar durante 20 minutinhos. Em fogo alto. E aqui nós vamos ajustar o sal e açúcar. Nós vamos colocar uma colher de chá e meia de sal. E uma colher de chá de açúcar refinado. Cresceu, mas cresceu bonito! Olha que massa maravilhosa! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Que massa linda! E aqui, antes da gente colocar na forma, vamos colocar só um pouco de farinha e vamos dar uma abertura nessa massa aqui. Só pra ela ficar digna. Aqui eu não preciso colocar gordura nenhuma na forma, porque já tem gordura demais. Não precisa ficar perfeitinha na forma, porque ela ainda vai crescer aqui dentro. Então só deixa ela o mais retinha possível aqui. Vamos montar então nossa pizza. Nossa massa já tá aqui na forma. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos duas conchas do nosso molho. Eu gosto de pizza bem molhada, viu? Se você gostar de menos, bota menos. Mas eu gosto. Vamos colocar agora também uns cogumelos. Aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas de cogumelo fresco. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Aqui eu vou colocar o nosso cogumelo Paris. Vamos colocar também agora peperoni, pô. Se você não tiver peperoni aí, pode colocar salame, coloca presunto, coloca queijo. Aqui eu vou colocar peperoni para um carro. Vou colocar aqui mais ou menos 250 gramas de peperoni. E aqui nós vamos colocar 200 gramas de cada queijo. E a grande diferença da pizza de Detroit pra pizza de Chicago é que aqui vai tudo em pedaços grandes. Porque nós queremos nacos de queijo. Aqui eu estou utilizando 200 gramas de mussarela e 200 gramas de prato. E vamos espalhar em cima da nossa pizza. Que pariu! E vamos colocar mais um pouco de peperoni. Só de mal. E vamos deixar ela crescer durante mais 15 a 20 minutinhos. Só para essa massa dar uma expandida gostosa. E vai ficar... Delé! Enquanto isso, nós vamos acender o nosso fogo. Deixar ele a 250, num fogo bem alto. Durante 10 a 15 minutos. Só para o nosso forno esquentar. Para a gente colocar a nossa pizza. Pré-aqueça sempre o seu forno. E aí, depois de 20 minutinhos, vamos levar no nosso forno. Bem quentinho. Durante 20 minutos a meia hora. Eita! Eita, cara! Olha isso! Pô! Cara, olha, olha essa... Pera aí. Vou tirar um pedaço, né? Cara, escuta. Olha essa crocância. Vai tomar, mano. Ó. Olha essa massa. Mano, que coisa mais linda essa coisa. Ó. Rapaz, olha a crocância isso aqui. Hum! Hum! A massa tá perfeita. O molho, o queijo, o pepperoni, tudo se junta de uma forma perfeita. A pizza de Detroit é algo absolutamente diferente do que você tá acostumado. Tenta fazer essa massa. Tenta fazer essa massa. Essa é totalmente diferente das massas de pizzas que nós estamos acostumados. Mas a gente já aprendeu isso na pizza de Chicago. E a massa de pizza americana, ela é voluptuosa, ela é grossa, ela é pesada, gorda. Hum! E aí, eu... Hum! Hum! E nos sigam nas redes sociais. Arroba Salomão Bruno, arroba Cansei de ser Chefe. Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar desse de todas as outras receitas, entre lá no www.cansei-de-ser-chefe.com.br. E se puder, por favor, entra lá no apoia.se, barra Cansei de ser Chefe. Dá uma ajuda pra gente. Ajuda o canal a crescer. E não se esqueça, cara. Dê o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Senão, nós vamos perder a relevância e o YouTube não vai mais mostrar as notas atualizações pra vocês. Tá certo? Agora, tchau pra vocês, que agora eu tenho essa pizza inteira pra comer sozinho. Essa pizza de Detroit. Vou pra Michigan ainda esse ano. Vou passar lá e vou comer ela aqui e vou comer ela lá. Mas vou fazer a minha melhor. Mua! Tchau! 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 Tchau!